a ponte a ponte a ponte é ali né a ponte é ali a marca quilometrais marca certo a marca ai né a ponte que divide o aqui não divide são paulo ainda do outro lado já é a parte grosso são paulo ainda é outra parte é uma chate essa ponte aqui vamos ver quantos quilometrais é é essa é a ponte essa é pequena né não é aquela grande lá que primeira ponte olha deu um quilometre não deu um quilometre é mas essa não é a fonte grande ainda eu acho que não não que é isso para cá já veio para cá já veio para cá já veio para cá uma vez ó é águas pescando aí aí que tem peixe hein meu deus conheço os pescadores aí se vier para aí acho que não dá para levar no carro não o só é o é o o o o o o o o Amém.